Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos tratar hoje de uma decisão do STF muito importante a respeito do pagamento dos débitos reconhecido por decisão judicial transitada em julgado por parte da Fazenda Pública. Falaremos de alguns aspectos desse contexto. Deixa eu antes apresentar, como de costume, o julgado para vocês. Trata-se da ADIM 5.421, Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ADIM 5.421, portanto julgado pelo STF. O que nós temos aqui? Quando a Fazenda Pública é devedora de uma prestação de pagar quantia fixada por decisão judicial transitada em julgado, ela não se submete ao regime executivo dos particulares, lato senso, quer dizer, os bens públicos não são penhoráveis e sujeitos à expropriação. Ela tem, portanto, um regime próprio de execução, que é o regime do precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Vejam aí o caput do artigo 100. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrito e Municipal, em virtude da sentença judiciária, farcião exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, há o regime próprio do precatório, observância de ordem cronológica na apresentação dos precatórios, é a chamada fila dos precatórios, a disciplina do prazo para apresentação pelo juízo de piso, de primeira instância originária, para a presidência do TJ ou do TRF, que tem a competência para processar os precatórios e há um prazo próprio para o pagamento do precatório. Então, precatórios inseridos até 1º de julho do ano corrente, a Fazenda Pública tem até o final do exercício financeiro seguinte, quer dizer, então até 31 de dezembro do ano seguinte, para realizar o pagamento daquele débito, além de várias exceções que não foram objetos aqui desse julgado. Vou me ater naturalmente ao objeto do julgado. Esse artigo 100 da Constituição Federal trata, portanto, da fila do precatório, da ordem cronológica de apresentação do precatório, então aquele credor que foi inserido em primeiro lugar vai receber antes do que estiver em segundo lugar e por aí vai. Só que esse artigo 100, ele tem algumas exceções que nós passaremos a ver. A primeira exceção é a do parágrafo 2º do próprio artigo 100, que é o chamado crédito superpreferencial. Eu não vou fazer leitura do dispositivo por demasiado extenso que ele é e tem vários outros para tratar, mas depois vejam com calma lá. Mas esse artigo 100, parágrafo 2º, trata, como eu lhes disse, de um crédito superpreferencial. Em resumo, uma fila à parte, o artigo 100 trata da ordem do procedimento do precatório comum, vamos assim dizer. Temos uma fila à parte dos créditos superpreferenciais, que conjugam dois fatores. De um lado, a natureza alimentar do crédito e, de outro lado, ou a idade, 60 anos do credor, ou o fato do credor ser portador de doença grave. Artigo 100, parágrafo 2º, crédito dito superpreferencial, dois fatores. Crédito alimentar e, de outro lado, o credor ou é idoso, mais de 60 anos, ou é portador de doença grave. E aí, vejam lá no dispositivo, o valor que ele vai receber superpreferencialmente é em até 3 vezes o limite do RPV, que é o objeto central aqui da nossa análise. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é do parágrafo 1º. São os créditos preferenciais. Parágrafo 2º, são os créditos superpreferenciais. superpreferenciais. Esse parágrafo 1º, são os créditos preferenciais. Então, é uma fila à parte. Temos a fila comum, a fila do superpreferencial, a fila do preferencial. No artigo 100, parágrafo 1º, os créditos chamados de preferenciais são aqueles de natureza alimentar. Superpreferencial, alimentar, conjugado com o fator idade, o fator doença. O crédito preferencial, apenas aqueles créditos de natureza alimentar. E temos ainda uma outra exceção, que é, aí sim, o objeto central desse julgado. É o artigo 100, parágrafos 3º e 4º, ou os parágrafos 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal. E do que que tratam esses parágrafos 3º e 4º? Do RPV. Chamada requisição, quer dizer, requisição de pequeno valor, chamada de RPV. Disposto no caput do artigo 100, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Além desses parágrafos 3º e 4º, não vou ler o parágrafo 4º também, para os filhos expostos no parágrafo 3º, RPV, poderão ser fixados por leis próprias valores distintos às entidades de direito público, segundo diferentes capacidades econômicas, sendo mínimo igual ao valor do maior benefício do RGPS, regime geral de previdência social. Ou seja, cada ente pode estipular, por legislação própria, o que se entende por RPV. É o que o parágrafo 4º do artigo 100 está dizendo. O que não for RPV vai ser pago por precatório, porque o RPV, requisição de pequeno valor, é uma exceção ao precatório. Enquanto os estados e municípios, enquanto as fazendas públicas não editarem normas prevendo sobre o piso e o teto, limites mínimos e máximos, para definição de RPV, quer dizer, o limite mínimo, a Constituição já diz qual que é. O piso já está estabelecido, o RPV não pode ser menor do que o maior benefício do RGPS. Mas as fazendas públicas, elas querem diminuir o máximo possível o limite de RPV, quer dizer, para incluir menos RPVs para sobrar mais precatórios. Esse é o contexto. O artigo 87 do ADCT, atenção, porque aqui não é o texto da Constituição Federal. É o texto do ADCT, ato das disposições continuais transitórias. O que nós temos aqui? Eu não vou ler o dispositivo porque é extenso. Enquanto o ente local não estabelecer por lei própria que limite máximo, que teto é esse de RPV, que vai separar precatório de RPV, o que que nós teremos aqui? Inciso primeiro, para os estados e distrito federal, o valor será de 40 salários mínimos. E para os municípios, será de 30 salários mínimos. Isso enquanto não for editada a lei local para tratar a respeito. Para a União, nós temos a previsão na Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais, no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta lei, para a competência do Juizado Especial Federal Cível, artigo 3º. E qual é o limite desta lei? Os senhores sabem bem que a competência em razão do valor no GF é de 60 salários mínimos, até o valor de 60 salários mínimos. Ok? Então, para a União, 60 salários mínimos. Para os estados, 20 salários mínimos será o que a lei local estabelecer. Se não tiver lei local estabelecendo, será de 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos é RPV, acima de 40 salários mínimos é precatório. E para os municípios, o teto são 30 salários mínimos, enquanto não houver lei local estabelecendo em sentido diverso. E aí, sendo o caso de pagar mediante RPV, vejam aqui o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 535 do CPC. Agora já é o Código de Processo Civil. Vejam. Será expedido ordem do juiz dirigida à autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, para o pagamento de obrigação de pequeno valor, em até dois meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Então, sendo o caso de RPV, o pagamento é muito mais rápido. Ao invés de ser até o exercício financeiro do ano seguinte, com as várias exceções precatórias que tem na Constituição Federal, de lação de prazo, o senhor já deve ter ouvido falar da PEC dos precatórios. O RPV é mais benéfico porque o exequente recebe em até 60 dias, dois meses, a contar do recebimento da Fazenda Pública. Ok? Esse é o sistema, a sistemática do RPV. Como é que se deu o julgado? Até agora eu não falei do caso concreto. Foi uma explicação de precatório barra RPV, do regime especial de pagamento pela Fazenda Pública. No caso sob julgamento, o Estado do Rio Grande do Sul editou a Lei Estadual 14.757 de 2015, tratando sobre RPV. Então, Lei 14.757 de 2015, do Estado do Rio Grande do Sul, disciplinou o pagamento mediante RPV. E o que nós vamos analisar aqui? Nós vamos analisar dois aspectos. O primeiro aspecto é que o Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu, como teto máximo de RPV, 10 salários mínimos. Então, eles pagariam, desse modo efetivo, em até 60 dias, a quantia de até 10 salários mínimos. O que ultrapassasse 10 salários mínimos seria pela técnica do precatório, que é muito mais problemático para o exequente. Qual foi a conclusão do STF a esse respeito? O STF reputou a norma constitucional, porque os estados e os municípios, os entes locais, eles podem reduzir o limite máximo, o teto, do RPV. A exigência que se faz é um critério de proporcionalidade. Quer dizer, o que justifica esta redução do teto do RPV e o estabelecimento do que ultrapassar esse teto será pago mediante precatório, é uma adequação à capacidade financeira, econômica, financeira e orçamentária do ente local, respeitado o princípio da proporcionalidade. Quer dizer, o valor não pode ser demasiadamente aquém da capacidade do ente local de realizar o pagamento. Não pode ser uma redução desproporcional ou irrazoável. E aí o que o STF entendeu? Que no caso do Rio Grande do Sul, houve a demonstração por dados técnicos da crise financeira que passa o ente local, o Estado, a justificar a redução para esse montante de 10 salários mínimos. O STF citou jurisprudência nesse sentido. Eu vou procurar colocar como de costume na descrição aqui do vídeo, mas o recurso extraordinário com repercussão geral, 1359.139 do Ceará, 1.359.139 do Ceará, representado pelo tema, tema da repercussão geral, 1.231.231. E um outro aspecto com relação a esta redução. Essa lei que reduz o teto para pagamento de IRPV, nos moldes do artigo 87 do ADCT, ela só se aplica às situações jurídicas consolidadas após a sua vigência. Quer dizer, ela não se aplica imediatamente no sentido de se aplicar aos processos em curso de modo a retroagir as causas que já tenham eventualmente transitado em julgar. Então, essa lei não se aplica às execuções em curso, mas devem ser aplicadas apenas às novas situações jurídicas consolidadas após a sua vigência. Como é que se dá a consolidação dessa situação jurídica? Com o trânsito em julgado, com a formação da coisa julgada que fixa a condenação da fazenda pública. E por que isso? Porque esta norma que reduz o teto do IRPV, como ela versa sobre pagamento por parte da fazenda pública, ela não tem natureza apenas processual. Ela tem natureza mista, de um lado processual, mas também material. E com o aspecto do direito material, trabalha com o critério da irretroatividade das normas. O julgado também fez menção a uma jurisprudência, que eu vou lhes dizer e vou colocar na descrição do vídeo. O recurso extraordinário, 729107. Recurso extraordinário com repercussão geral, 729.107, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que representou o tema 792 da repercussão geral do STF. Então, tudo isso conta ao primeiro ponto. A redução admitida, possível, e que aplica-se aos fatos futuros, às situações jurídicas supervenientes. Um outro aspecto desta lei foi o fato do STF ter reputado inconstitucional uma disposição desta lei local, que versou sobre o procedimento para o processamento e pagamento da IRPV. Aqui, o STF entendeu que houve usurpação da competência privativa da União para legislar sobre processo. Isso porque, no artigo 6º desta norma, deixa eu ver se eu acho aqui, eu, nesse caso, não separei, no artigo 6º desta norma, havia a previsão, aqui, vou conseguir mostrar para vocês, olha, a requisição de pequeno valor, expedida em meio físico, será encaminhada diretamente pelo credor ou seu representante ao ente devedor responsável pelo pagamento da obrigação e deverá ser instruída com os seguintes documentos e informações, e traz lá os incisos, o que deveria conter. Aí, olha o parágrafo único. A requisição de pequeno valor que não preencheu os requisitos do capítulo deste artigo não será recebida pela autoridade competente, ficando suspenso o prazo do seu pagamento até a apresentação pelo credor dos documentos ou informações faltantes. Ora, quem trata dos requisitos para pagamento do RPV é a Constituição Federal, parágrafos 3º e 4º do artigo 100, a respeito do valor, artigo 87 do ADCT, prazo para pagamento, artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2º do CPC. Realmente, não pode a legislação estadual avançar não apenas na alteração do valor que nós vimos que é possível, mas também no prazo de pagamento. Aí, o STF reputou inconstitucional nessa medida. Já há, inclusive, jurisprudência do STF em uma outra ADIM, está até destacada aqui para vocês, a ADIM 5534, quanto a essa questão do prazo. E o STF, portanto, reiterou a sua jurisprudência fixada nesta ADIM 5534, que eu vou também colocar aqui na descrição do vídeo. Nesta ADIM, ele afirmou que as normas sobre o pagamento, prazo do RPV, são de natureza eminentemente processual. Sendo de natureza eminentemente processual, a competência privativa da União para legislar a respeito. E a União legislou no Código de Processo Civil. A competência privativa da União para legislar o seu processo, os senhores sabem bem, encontra-se no inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal. E aí, nesse aspecto, qual foi a conclusão do STF? É inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, a lei estadual que transfere ao credor a responsabilidade pelo encaminhamento de documentação necessária para a solicitação do pagamento do RPV diretamente ao órgão público devedor, bem como determina a suspensão do prazo para pagamento. Isso não pode a lei estadual fazer de modo algum. Então, esse é o paradigmático relevante julgado do STF que versa sobre RPV e o RPV acaba excepcionando o precatório, por isso que eu fiz um preâmbulo aqui introdutório para tratar do precatório, do RPV e fomos aprofundando a lógica do RPV. Então, o ente local, em resumo, o ente local pode reduzir o teto do RPV respeitando a proporcionalidade. E o STF entendeu como tendo observado o legislador do Rio Grande do Sul a proporcionalidade diante das características do ente local, especialmente a crise financeira que atravessa, em estipular RPV de 10 salários mínimos. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Pode o legislador local tratar sobre o processamento, pagamento, prazo do RPV? E a resposta é não. Isso é uma norma processual. Só a União pode fazer isso e fez já no CPC prazo de 60 dias para pagamento, ok? Então, meus amigos, essas as considerações que eu reputo bastante relevantes sobre essa temática. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Até em breve.